E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Galera, o vídeo de hoje vai ser aquele vídeo que eles postam no facebook As perguntas dos jogadores aí pelo mundo e eles escolhem as 10 melhores, beleza? Eles postaram na quarta-feira, eu tô trazendo hoje, quinta-feira, mas eu vou dar a minha opinião e quero a opinião de vocês, meus inscritos Que tão apoiando demais o canal, beleza? Antes de começar essa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês e a sua inscrição se você não é inscrito e vê se o sininho tá marcado, beleza? Mas vamos começar aqui a nossa leitura aqui, que é meio complicada, né? Ler essas paradas aqui, essas traduções aqui doidas aqui, beleza? Alguns de nós sentem-se que é estranho que a outra base não seja ocupada por ninguém Temos pensandos que é estranho ter um pouco do nosso saque lá Podem, por favor, criar jogadores para defender a sua base? Aí ele perguntou se tem como criar jogadores para defender a base lá, aqueles boots, aquelas casas do boots lá Que você vai com a machadinha, quebra tudo e arrebenta a trada lá Não será fácil andar à volta da base deles Pessoalmente quero que as tentem invadir a minha base também Eles querem o quê? Que tenha a invasão dos boots na nossa base também e a gente tenta defender a nossa base, beleza? Pois não tenho muito o que fazer no jogo no momento O que que acontece, galera? O meu pensamento, eu vou ler a resposta deles e vou dar a minha ideia aqui nessa pergunta Que eu achei muito top essa pergunta deles aqui, vamos ver aqui, beleza? Na verdade, às vezes pensamos que os jogadores leem as nossas mentes, entendeu? Por que que acontece? O rapaz perguntou uma coisa e eles estão achando, tipo assim A mesma coisa que o rapaz perguntou e eles já estão implementando no jogo, tá? Essa é a ideia que eu tenho aqui Sim, era para introduzir personagens amigáveis antes de lançar o jogo Beleza? No começo de tudo eles pensaram isso Nós começamos a implementar este sistema recentemente Adicionando alguns caracteres E daí que você pode fornecer com itens E eles vão lutar por você E assim por diante Nós somos altamente interessantes para desenvolver esse sistema O que que acontece aqui? É muito bom Você está fazendo uma base Para que você está fazendo sua base? Se ninguém vai te atacar É só pegar e botar o baú no chão e pronto Entendeu? Não tem lógica aquela base Com certeza a sua base vai servir para alguma coisa Essa é a grande estratégia aqui da parada aqui Isso é certo Os boots vão invadir para roubar alguma coisa na sua base De repente armas não Mas alguns itens, tipo madeira É... Comida Alguma coisa desse tipo sim, beleza? E eles colocaram aqui Deixa eu entender o que? Eles já estão trabalhando em cima disso daqui O evento do contrabandista Você pode equipar o boot para ele te ajudar Entendeu? Então a ideia é top Essa primeira pergunta foi sensacional, tá? Então eles já estão trabalhando em cima disso De ajudar equipes Entendeu? Porque você hoje trabalha com... Com aquele contrabandista lá Cerrando o container E você equipa o boot lá O tom Para ficar maneiro, beleza? Agora vamos na 2 aqui Será que os razers Serão uma facção que possamos unir Livremente Ou que eles estejam sempre Contra nós? Entendeu? Vamos lá Tudo provavelmente Será baseado em uma posição Com cada facção Entendeu? Há sistema de reputação Não pode ser amigo de toda A gente dentro do jogo Entendeu? Terá que decidir Então bem provável que eles vão colocar Facções aí Facção do bem Facção do mal Entendeu? E você vai ter que escolher Qual a facção que você quer Entendeu? Facção verde Facção vermelha Facção A Facção B Tipo na época de baile funk Tem que curtir o baile funk aí E no Rio de Janeiro Sabe que tinha lado A e lado B No baile funk Entendeu? Vai ser mais ou menos isso daí Então vocês vão ter que decidir Então tem que conversar com seus amigos aí Para poder todo mundo jogar Na mesma facção Beleza? É... Vai ser interessante Vai ser interessante Eu acho que poder implementar clãs Tipo assim Clãs de 50 membros Todo mundo com clãs de 50 membros E essa galera Atacar os outros clãs Entendeu? Ou se tornar aliada De outros clãs Entendeu? Com bandeira Azul E bandeira vermelha Pode ser uma boa também Porque eu já joguei jogos desse tipo Tá? Então vamos para a terceira pergunta aqui Você pode desenvolver uma zona de caça Que tenha animais e animais E menos zumbi Porque Quando o zumbi Na zona vermelha Os animais Todos se correr Para ser deixado sem nenhum Então você acaba Comendo balas E kit médico Um pequeno Não entendi legal essa pergunta aqui não Mas vamos lá Uma vez Não é fácil entrar na zona E caçar todos os animais A atmosfera de sobrevivência Pode ser perdida Em tais caso Ou o jogo Torna-se Uma quinta No cenário do Após Apocalipse Entendeu? O que acontece Galera Agora eu entendi Ele quer facilidade Para poder caçar lá Os lobos Caçar os veados Caçar a raposa Cara Mas é fácil É fácil demais Você entrar lá E caçar esses bichos Não tem errada Não tem errada Se você for atrás De um bicho E ele ficar correndo Em você Você insiste Chega uma hora Que ele para E você consegue bater nele Entendeu? É muito fácil Muito fácil mesmo Mas tomando Essa pergunta aqui Eu não curti não Tá? Há possibilidade De ter granadas No jogo? Vamos lá Neste momento Não Mas no futuro sim Granada seria top Não precisa botar granada Lá No seu terreno Top maneiro Top Curtir Show de bola Mas não vai vir tão cedo Beleza? É... E como estás a trabalhar agora? Qual é o objetivo principal? O rapaz fez uma pergunta Muito top aqui Ele quer saber qual é o objetivo Da QF Para as próximas atualizações O jogo está muito monótono Sempre a mesma coisa ali Lança um evento novo Para uma beleza Mas O mais importante Não vem Aí olha a resposta deles Multiplay É claro A maioria da equipe Está focada em libertá-lo O mais rápido possível Galera Eles estão focados No multiplayer O detalhe desse jogo Está faltando multiplayer Entendeu? A galera está enjoando Muita gente está parando de jogar Porque está faltando multiplayer Quando vier o multiplayer Aí o bicho Vai ficar carne de pescoço Vai ficar top demais Top demais mesmo Show de bola Curti demais aqui Haverá mais comportamentos Para os zumbis? Como se estivessem a andar Ou a comer cadáver Ou a comer Um cadáver Ou uma forma de ataque? É realmente Porque eles tem um padrão De ataque Alguns zumbis ali Aquelas categorias de anti De rápido Daqueles gordão lá Eles tem um padrão De ataque Entendeu? E realmente A gente tem um corpo ali No chão E já está comendo Aquele corpo ali De um boot Entendeu? Poderia implementar Essa parada no jogo Seria um moduzinho História E ficava top Entendeu? Aí eles responderam Sim, claro Vamos introduzir Zumbis Explosivos e cegos Já teve várias fotos De zumbis Cegos Agora explosivos Eu não lembro de ter visto não Ah, tanto para vir Não posso contar tudo Entendeu? Quer dizer o que? Que está para vir novidade No zumbi Mas não pode contar tudo Tá maneiro Vamos lá Vamos na sétima pergunta Consegue fazer com que Todas as tochas Te deem um calor Na zona de inferno? É porque tu usa Aquela tocha lá É verdade Tu toca a porta Do negócio de fogo Na mão E tu sente frio Entendeu? A tocha poderia te esquentar Uma boa Curtir a pergunta Beleza? Queríamos Aí vamos ver a resposta dele Queríamos implementar Um tal mecânico Mas agora Temos tarefa mais importante Para completar Para que possamos ver Se temos tempo Entendeu? Eles estão pensando nisso Mas no futuro Não agora A prioridade agora É o multiplayer Galera Multiplay Mas realmente A tocha tinha que te esquentar A tocha tinha que te esquentar Que beleza Aí a oitava pergunta Vem aqui assim Haverá um tutorial Que explica O que as coisas são Para cada etapa Por exemplo Se eu conseguir A primeira arma Vamos conseguir uma Glock Diz Que eu posso usar Para determinadas partes Do jogo Qual a importância Dessa Glock Aí ele respondeu Estamos a preparar Perguntas frequentes No jogo Que vão ajudar Os novos jogadores As coisas Mas sem dúvida Que não haverá um tutorial Com todos Estes pontos e setas Você sabe Que não Você sabe O que nós queremos dizer Entendeu? O que eles quiseram dizer O que? Imagina ficar informando Como é que a comida funciona Como é que aquela madeirinha funciona Como é que a pedra funciona Filho Haja Haja informação Cara Isso daí você busca No jogo facilmente Entendeu? Facilmente mesmo Beleza? Aqui ó Eu coloquei um minuto Aqui no meu telefone Aí a tela está escurecendo Toda hora aqui Eu tenho que ficar tocando Na tela toda hora Essa oitava pergunta Que também eu não curti Beleza? Vamos lá Vocês planejam liberar Uma cidade Com área E futuras atualizações? Essa aqui é top Galera Ele respondeu Sim Estamos a planejar Mas não em breve Pô Não em breve Isso daqui é uma coisa Que poderia vir no multiplayer Cara Tem que ser em breve isso Entendeu? Tinha que ter um mapa Lá uma cidade deserta Lá os carros Uma escada abandonada Que a gente está vivendo E da pedreira Pedreira e da floresta É a mesma coisa Entendeu? Teve o lance do navio ali Beleza Agora tem o lance do contrabondista Lá que também é no meio do mato Lá Entendeu? Tinha que ter uma cidade abandonada Pô Aquelas casas lá todas destruídas Pô Aqueles botecos sinistrão lá Tudo Poder entrar no boteco Lá pegar uns itens Poderia ter uma tarada desse tipo aí Tipo o banco A gente conseguiu criar o banco Criar uma cidade Cara Criar uma cidade Para ser uma boa Eles tem até uma foto aí É Se eu achar Vou botar na exilição aqui Quem não viu ainda Que tem os caras em cima De um prédio Os Atirando no zumbi Tem uma piscina Na frente da Da casa lá Entendeu? Mas vamos lá Vamos lá Agora galera Vamos na última pergunta Quando o multiplayer vem Podemos ser capaz de mudar O nosso jogador A skin O avatar Entendeu? Eles perguntaram Quando o multiplayer vem Beleza? Não posso dizer com certeza Quando manda essa pergunta Que está breve Entendeu? Que está breve Realmente Estava na hora de a gente começar A mudar a nossa skin Do boneco De repente escolher uma mulher De repente escolher um homem Ou determinada fase Você tem que ir Com a mulher Entendeu? É porque envolve Uma história E complica O jogo está muito pesado Uma empresa pequena Está começando agora Com uma qualidade muito louca Muito top mesmo Espero que vocês entendam Eles estão trabalhando Freneticamente Para ajudar a comunidade Se beneficiar Claro Eles têm as lojas Para quem pode Comprar itens Comprar e ajudar eles também Entendeu? Esse é o grande detalhe Eu curti demais Eu quero saber a opinião De vocês O que vocês acharam Dessa ideia Dessas perguntas Que tiveram Agora para mim Foi uma das melhores Quarta-feira que teve Por quê? Só pergunta top Acho que duas aqui Que eu não curti Duas aqui que eu não curti Está a foto do camarada Por trás Sempre eles colocam Essa foto Que podia mudar Colocar uma parada Diferente Mas vamos lá Galera o multiplayer Me animou demais Caraca Imagina a galera Toda reunida Com o tubarão Jogando Tinha que ser clã De 100 Tinha que ser clã De 100 Ia ser top demais Aí armava Equipe de 5 Equipe de 3 Entendeu? Pô Seria louco Seria louco Para dividir os itens Como é que é Dividir os itens? Em clã Você ia conversar Pô galera Estou precisando de item Tal Deixa para mim Pô Deixa uma glock Para mim Alguma coisa desse tipo Ou de repente Diminui o recurso Um exemplo Você invade um bunker Tu consegue 7 armas Mas você invade Minha equipe Duas armas Para cada um Entendeu? Poderia fazer um mecanismo Desse Não sei se vai dar Muito trabalho Ou não Entendeu? Mas galera Vou encerrar o vídeo aqui Eu gostei demais Dessa ideia Deixa no comentário Qual é a ideia de vocês Deixa no comentário O que vocês acham Entendeu? O que pode vir No futuro O que eles podem implementar Manda para mim Que eu estou sempre em contato Com eles Eu estou mandando para eles E pode ser uma boa Valeu galera? Eu espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui